Fala traders, investidores, Paulo Trader aqui com mais vídeo para vocês pessoal Hoje mais um vídeo aqui em caráter de alerta, não irei pastar aqui nenhuma estratégia, nenhum operacional Vocês sabem que realmente eu trago bom conteúdo aqui, bom material e hoje não vai ser diferente Eu recebi uma proposta de um dos gerentes da IK e cara, eu vou abrir aqui o jogo totalmente para vocês Como vocês já sabem, eu acredito que para a grande maioria isso não é novidade Esse mercado de opções binárias é um mercado muito manipulado, a corretora já é duvidosa Principalmente corretoras desconhecidas, se a IK Option e a Cotex que já são bem famosas Bastante utilizadas pelos traders aqui no Brasil e ao redor do mundo Já deixam aquela pulga atrás da orelha, bloqueios indevidos na hora de saque e esse tipo de coisa Cara, o que deixa o mercado ainda muito mal, o que deixa esse mercado ainda bem pior é as pessoas que operam nele É as pessoas que ganham dinheiro em cima disso aqui, mas não fazendo operações como um trader honesto e sincero Mas sim ganhando dinheiro em cima de seus seguidores, em cima de seus inscritos, em cima de pessoas honestas Pais de famílias em que o cara que faz um tipo de negócio desse nunca para para pensar Eu estou aqui logado no meu Instagram e olha só, esse cara aqui que se diz gerente da IK, vou deixar até o Instagram dele aqui visível Caso vocês queiram entrar em contato lá Yaroslav, eu sou gerente do programa IB da IK Option Meu nome é Yaroslav e eu tenho muita vontade de lhe compartilhar a informação sobre como ser um apresentador de nossa famosa empresa Simplesmente use este link Precisa-se de um e-mail para se cadastrar, apresentadores da IK Option tem a oportunidade de decidir como desejam lucrar com os traders Os parceiros tem duas opções disponíveis Receber parte do lucro, revenue share ou receber parte do spread, spread share Na oferta da revenue share, o parceiro receberá até 45% do lucro gerado pelo cliente na plataforma No spread share, o parceiro recebe comissões com base no volume de negociação do cliente Independentemente do resultado Vocês provavelmente já sabem que quando uma plataforma, quando um perfil no Instagram ou um canal no YouTube Começa a ganhar destaque, ganhar muitos seguidores, muitos inscritos Várias empresas entram em contato para tentar fazer parcerias Meu canal aqui está próximo de alcançar 10 mil inscritos E como eu faço vídeos aqui relacionados a IK Option e a criptomoedas Chamou e despertou a atenção de diversas empresas A procura desses canais aí na internet, muitos desses gerentes que se dizem Eu nem sei se realmente esse cara aqui é um gerente da IK Option aqui no Brasil ou não Ele falou algumas palavras até em outra língua e depois traduziu para português Veja que você opera com a nossa plataforma IK Option Achei que seria uma boa ideia para você ganhar convidando os nossos traders para IK E ganhar comissão deles Você pode se cadastrar no programa IB para parceiros da IK E colocar seu link de afiliado no canal, por exemplo Tipo assim, tem um trader que depositou mil reais e zerou a conta dele Você recebe 400 reais nesse caso, ou seja, 40% da comissão do que ele gastou Beleza? E aí eu respondi Não estou interessado, mas você acredita que assim como eu, vários traders, vários perfis aí no Instagram E principalmente vários youtubers darão essa resposta aqui Ou vão concordar em ganhar dinheiro dessa forma também? Galera, isso aqui serve mais como alerta, tá? Prestem bem atenção a quem vocês acompanham, quem vocês seguem para ver se o cara é de verdade, tá? Eu sei que são poucos, mas ainda existem traders honestos, sinceros, transparentes Eu até coloquei lá no meu Instagram a foto da minha DARF, tá? Porque um cara que é trader de verdade, ele tem que mostrar ali o imposto de declaração de renda anual, tá? E mostrar ali seu nome, tudo certinho, para comprovar que realmente o cara opera e vive no mercado Eu faço questão de divulgar isso, tá? Não só mostrar ali o histórico de retirada, mostrando o saque, o dinheiro caindo ali, a notificação no celular Mas sim mostrar a DARF, porque o cara pode até mostrar ali um dia ou outro, mas eu quero ver ele tendo lucro anual De uma coisa vocês podem ter certeza, existem muitos traders por aí, tá? Que vivem só disso, do programa de afiliados, do programa de indicação da IK, tá? Então quando você vê um trader disponibilizando o link da IK Option ou de qualquer outra plataforma Caia fora, isso aí com certeza, esse aí é um cara com certeza que não pensa no próximo, tá? Que não pensa em ajudar o próximo Quando eu criei esse canal aqui, quando eu criei ali a página do Instagram Meu único objetivo, na verdade é meu objetivo de vida, é em ajudar o próximo Então por quê? Por que diabos eu vou colocar um link de afiliado Onde eu vou ganhar com a perda do próximo? Isso não faz sentido, não tem fundamento, tá? Além disso, tem outros traders, tá? Não tô aqui pra falar mal de ninguém Mas que divulgam aí carrões e mansões Não tô dizendo que isso aqui é errado Se o cara realmente ali saiu do zero, do nada E conseguiu um carrão, uma casa bem grande, uma mansão E quer divulgar isso, beleza Mas colocar isso, impondo que se você comprar aquele determinado curso Você vai ter aquele resultado Cara, aí isso pra mim já é apelativo demais, tá? E infelizmente tem muita gente que ainda cai nesse tipo de proposta Outra coisa que serve muito de alerta aqui pra os iniciantes, tá? Principalmente pra os iniciantes Eu creio que muita gente já tem experiência sobre isso aqui E foge disso aqui, tá? É em você adquirir bônus ao fazer um depósito em determinadas corretoras, tá? Tô utilizando aqui a Coltex como exemplo Mas cara, quando você faz a utilização desse bônus aqui Você basicamente fica preso à plataforma, tá? E isso é um dos fatores também que dificulta na hora do saque Tanto isso aqui quanto depositar via cartão de crédito, tá? Então, levem isso como informação, como bom conteúdo E cara, caiam fora disso aqui Bônus na hora de fazer um depósito ou depósito por cartão de crédito Sempre eu pede por fazer o depósito por boleto E o boleto convencional, simples Sem a utilização de nenhum tipo de bônus Eu vou deixar aqui o link da descrição do meu Instagram, tá? Vocês podem anotar, procurar lá no Instagram PauloTraderOficial7 Eu passo lá minhas operações diárias, meus resultados Sejam eles win ou loss, tá? Porque muitos traders por aí Realmente só mostram só win, tá? Então cara, se você ver um cara acertando demais Se você ver um cara apenas colocando ali o win no histórico E a banca bem alta Desconfie desse trader, tá? Desconfie desse cara Porque realmente é muito difícil você ter a coragem De deixar aqui 100 mil ou 150 mil de banca De uma corretora que ela é duvidosa, tá? Seja aqui a Ikeoption, seja lá a Coltex Isso já chama atenção, tá? Mas me fala aqui nos comentários Você vê se a maioria dos traders deixam um valor alto desse Os traders que deixam valores altos ali de banca, tá? Sempre ganham destaque, sempre rodam o Brasil aí Por causa do valor Você já parou pra perceber se realmente o cara opera bem Você já parou pra perceber se realmente o que ele ensina ali O que ele passa pra seus seguidores, seus inscritos É aquilo que ele aplica todo santo dia Porque aqui, cara, como vocês podem perceber Eu faço basicamente o mesmo operacional Todo santo dia, tá? É claro que às vezes não existe nada bom Que não possa ser melhorado, tá? Mas eu procuro sempre aplicar aquilo que eu ensino, tá? Aquilo que eu passo O que eu passo aqui no meu canal? Várias estratégias da Índia, tá? Eu adquiri 10 estratégias Pra quem já é inscrito no canal aqui, ó Antigo, sabe como é, tá? Eu adquiri até por um valor bem alto Eu quis adquirir esse conhecimento Porque era um conhecimento diferenciado, tá? Era de um trader lá da gringa Um conhecimento de fora Nada comparado aqui com o Brasil, tá? Eu paguei 500 dólares em 10 estratégias Fiz o backtest Comecei a operar na conta real Vi as que eram mais assertivas, tá? E comecei a disponibilizar aqui Totalmente gratuito no meu canal Vou deixar até o vídeo de uma Que eu disponibilizei aqui No canal do YouTube Mas percebi que as pessoas Não estavam dando muito valor, tá? Não estavam dando a devida atenção E aí eu comecei a cobrar 50 reais, cara Nas duas mais assertivas Pessoal, muitas vezes As pessoas gastam 50 reais por aí Com coisas banais, com besteiras, tá? É muito mais interessante Gastar uma pequena quantia dessa Com conhecimento Que realmente vai agregar na sua vida, tá? E antes que os haters por aí me perguntem, tá? Se realmente você vive do mercado Se realmente, porque você está vendendo essa estratégia Cara, eu não vendo curso Não vendo treinamento Não faço aulão, tá? Mostro ali, ó, a DAF Minha declaração de imposto de renda Mostrei ontem mesmo no Instagram Vocês podem seguir lá e acompanhar, tá? Então não preciso disso aqui pra viver Eu vivo realmente do mercado Eu dispenso todo tipo de venda de cursos Ou principalmente, inclusive Com preços bem altos, tá? 2 mil, 3 mil reais Que o que pode levar uma pessoa A realmente ficar ali Até mesmo com depressão E outro tipo de problemas piores Problemas financeiros Depois ficar ali com acúmulo de dívidas Pra conseguir um conhecimento Que na maioria das vezes Não vai fazer diferença nenhuma No seu operacional Não vai fazer diferença nenhuma Não vai agregar conhecimento na sua vida E o pior Não vai te deixar consistente, tá? E aqui, ó Aqui mesmo eu estou aqui Até essa parte aqui pra vocês verem O quanto a estratégia da India é assertiva, tá? Pra quem já conhece aqui, ó Eu não vou nem explicar Pra esse vídeo não ficar longo Aqui foi mais uma entrada muito assertiva, tá? Era um IN E cara, se você acompanhar Meu canal, meu Instagram Você vai perceber Que a maioria das operações São sempre utilizando Essa estratégia aqui, tá? Eu realmente aplico Aquilo que eu passo aqui Aquilo que eu ensino Esse aqui já é um mercado Difícil Virada de chave, tá? Mas se você tiver realmente disciplina Tiver boas estratégias Seguir bons horários E aproveitar E saber aproveitar As oportunidades Tem como Você ser sim Consistente Mesmo operando Mesmo utilizando aqui O mercado de opções binárias, tá? Mas me diz você Você gostou das dicas Das informações que eu passei aqui Espero que eu tenha conseguido Agregar um pouco de conhecimento Pra você, tá? Se você ainda não é inscrito Te convido a se inscrever aqui Pra você não perder Nenhum vídeo top Como esse Que eu subi aqui pro YouTube, tá? Se você gostou do vídeo Realmente Deixa o seu like Pra fortalecer Se ficou alguma dúvida Referente a esse vídeo Ou a outro vídeo Que eu já fiz aqui no meu canal Pode tá deixando aí nos comentários Que eu faço questão De todos os vídeos Olhar comentário por comentário E responder a cada um, tá? Aqui quem fala É Paulo Trader E olha só Lembre-se Você só vive Apenas uma vez Então faça dessa vida Ser uma vida extraordinária, tá? Feliz é do homem Que adquire conhecimento E sabedoria pra sua vida, tá? E aplica nela, tá? Eu te espero novamente No meu próximo vídeo Valeu!